Ministério Dona Atenção Zap, zap, pra cá, zap, zap, pra lá Agora todo mundo tá ligado, zap, zap Não vem para a igreja pra ligar no celular Zap, zap, pra cá, zap, zap, pra lá Zap, zap, pra cá, zap, zap, pra lá Não vem para a igreja pra ligar no celular Zap, zap, pra cá, zap, zap, pra lá Não vem para a igreja pra ligar no celular Zap, zap, pra cá, zap, zap, pra lá Não tem para a igreja, não tem nada de celular Só que sabe da casa, só que sabe falar Não tem para a igreja, não tem nada de celular Não tem para a igreja, não tem nada de celular Não tem para a igreja, não tem nada de celular Só que sabe da casa, só que sabe falar Não tem para a igreja, não tem nada de celular Bota esse pandeiro pra dar glória ao Senhor Bota esse pandeiro pra dar glória ao Senhor Bota esse pandeiro pra dar glória ao Senhor Bota essa sanfona pra dar glória ao Senhor Bota essa sanfona pra dar glória ao Senhor Toca essa sonfona pra dar glória ao Senhor Toca essa guitarra pra dar glória ao Senhor Toca essa batera 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 pra glória ao Senhor Toca essa batera pra glória ao Senhor